e fala pessoal beleza chique bacanizado tamo indo fazer mais um com frete da verdura aí né e tamo aqui na cidade de colombo e na área mais central tamo indo lá para a área dos deixa eu limpar a lente aqui gente tamo indo lá para a área da da explotação ali né hoje tomaram carregar mais cedo hoje não preciso viajar tanto de noite esse frete aqui ele é exaustivo viu paga bem mas é bem exaustivo vamos lá vou mostrar pra vocês um pouco aí da a região é tem muito italiano aqui a região de imigração de italiano aqui bem bacana umas casas bonitas aí o pessoal capricha viu eles não medem esforço para fazer uma as propriedades se destacar assim sabe é igual no vale europeu em santa catarina o pessoal de imigrante eles gostam muito de dessa e fazer as casas bem bonita tá calor pra caramba mas eu tô no ar né é agora de um ar condicionado bom então pessoal é ontem tive que eu tinha um frete hoje para paranaguá tinha um frete lá para outros lugares mas é infelizmente não dá para abracar tudo né eu passei passei aí para alguns amigos aí o eduardo também tinha meu 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 pupilo lá meu aprendiz de caminhoneiro e ele tem um frete zin que é recorrente é uma entrega de uma cesta básica que ele faz ali em curitiba tem 2,5 km aí ele ele queria ir junto de novo hoje sabe só para para viajar mas daí não deu porque ele disse frete zin mas vamos carregar agora o que que acontece pessoal e o e o produtor aqui ele corre de manhã e ele coloca dentro do caminhão que é uma câmera fria e daí ele deixa gelar bastante lá ela fica bem gelada e daí ele depois passa para mim aqui a gente dá uma olhada ali passa para mim aqui e daí toca de pau né não pode deixar esquentar a verdura e aí hoje dependendo se eu carregar aqui até umas duas e meia e é uma uma e meia duas horas tô lá dependendo e da situação da estrada né é uma programação né pode ser que às vezes muda às vezes não porque a estrada é tudo imprevisível né e tem muita plantação aqui repolho cenoura alface cebolinha temperos e bem e na verdade é o essa região aqui junto com quatro barra campina grande outro lugar aí é que abastece o seasa de curitiba né com hortifruti grangeiro e dali vai para tudo que é lugar né e os mercados de curitiba é tudo abastecido por por produtores da região metropolitana almeirantes da mandaré também tem bastante produtor tá muito calor tá fazendo umas novas onda de calor aí olha os canteiros lá embaixo lá canteiro de muda aí e aqui essa aqui ó chácara estrapasson essa aí é uma das mais fortes que tem de hortifruti curitiba região que fornece muitas mercadorias que você compra nos mercados aqui vem dessa chácara estrapasson são fortíssimo vamos lá vamos carregar hoje eu vou tentar o método novo ali para não amassar muito alface vamos ver se vai dar certo ainda dividi ela em dois andares né para ficar não amassar comprei os Baderite investir ali vamos ver se vai dar certo então tá bom pessoal daqui a pouco a hora que eu terminar de carregar iniciar a viagem eu gravo mais um vídeo é meio corridinho viu gente não dá para ficar parando e gravando vídeo e fazendo firula aí na estrada não nesse frete aqui não dá até daqui a pouco pessoal então pessoal deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vai ser o negócio olha lá fiz acesso madeirite aí eu vou fazer uns prateleirão aqui ó aqui vai mais um charrafinho para ele não arcar né aí vai um pouco em cima e o restante de embaixo para não socar tanto a alface tem que fazer três lá e aqui aí assim a alface não vai tirei os galão aí porque ocupa o espaço também o caminhão tá lá ele encosta aqui de ré ficou dentro da câmera gelada lá né e agora a gente passa para cá e vamos seguir viagem e o calor tá tá de matar olha o tamanho do peixe do manjericão ali ó lindo né até daqui a pouco gente carregamos pessoal vamos saindo agora e agora é só estrada aquela minha ideia ali é protótipo meio que deu um pouco certo mas vou ter que adaptar algo melhor ali porque teve ela a hora que eu fui por a segunda ela abriu teve um lado ali que caiu mas eu vou vamos ajeitar ali tá sempre brincando se entrar com você pra cá você pra cá ou você pra lá mas vai dar certo é só agora na próxima viagem eu vou fazer mais uma adaptação ali que vai ficar vai ficar boa vou acelerar agora acelerar agora tem chão hein e aí e aí Vamos lá. E é rápido, eu tive que ter entrado lá naquela aguazinha lá, um monte de vejo que eu vim aqui e errei. O senso ali. É meio parecido essas voazinhas. O senso tem orientação é de uma barata. O senso tem orientação. O senso tem quatro barras que eu entro ali. Agora eu não vim de lá, por isso que eu confundi. Pesada, né? Ah, meu pai, olha que enxergou. 700 KM. Estava indo. E caindo, e caindo, já chegamos lá. Olha, o pessoal está plantando lá na rolação. Vai que você não pega nenhuma tranqueira aí, né? Nessa estrada. Não acho que não vamos pegar, não. Vai dar de bom. Ela está demandada. Não tem 20 anos. E aí 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 Vamos lá. Parece que não pesa, mas pesa pra caramba. Uns mil e poucos quilos. Vamos lá. Pra ir até assim, vai um enche de boa. Agora voltar é cansado. Mas aí amanhã, sei lá, vem conforme dá. Se não tiver muito disposto, paro na estrada, tudo sai no outro dia. Depressa, né? Não preciso fazer bate-boca, não. E assim ficou pronto. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Obrigado por estar aí no meu canal, acompanhando. Deixe seu like, se inscreve aí. Um abraço.